Enquanto é um lugar casual Eu saí pra beber E você fez igual Nossa vida é assim Imprevisto total Uma noite sozinhos E não com outro casal E leva eu pra sua casa Vamos fazer mais doce Tira minha alma toda Que amanhã eu venho de novo E leva eu pra sua casa E atence sua loucura Hoje eu te pego de jeito O seu corpo me malvora E eu vou pra sua casa Hoje eu te pego de jeito Uma noite graduate Vai eu pra sua casa Também vou pra sua casa Hoje eu te pego de jeito